Compositora, cantora, direto da Colômbia pra todos nós, Margarita Rosa! Nossa! Melhor ainda, melhor ainda! Gente! Que coisa muito bonita! Que linda que és! É bem-vinda ao Brasil, que te ama já! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Muito obrigada! Canta, Margarita! Canta comigo, vocês! Sim! Gaviota, que de a lo lejos vuela muito alto Gaviota, que estres de vuelo no te detienes No te detengas, triste gaviota Siga tu canto, sigue tu canto, tal vez mañana cambie fuerte Es tu destino, que de un mal amor, pinta su alma de negro duelo Oil te barreola, que estres de vuelo prospect THU Es tu destino bígola, que es tu amor... Es moeda que o tiれた deательно duelo, silêncula tu amor rompiu suas alas e que a sua amor manchou seu suelo Um dia a essa gaviota eu vi passar levava entre suas alas a sua soledade triste gaviota caiu seu canto deixou seu nido deixou seu nido triste gaviota eu vi passar é seu destino que um mal amor unida a sua alma de negrouuuelo e ingravo amor rompiu sua alas e ingravo amor manchou seu nya é seu destino que um mal amor triste gaviota eu vi passar de negrouuuelo e ingravo amor rompiu sua alas e ingravo amor Mando a seus sueños Música 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 Nem precisa a apresentação que todo mundo sabe Que ela é a protagonista da nossa novela aqui do SBT A Mulher com Aroma de Café De Cachaça Ah, de Cachaça Não, não, de Cachaça é a do Ratinho Você não vem confundir que eu e o Ratinho Não nos damos Nós não somos amigos, você fala assim Ele vai dizer que eu estou roubando ideia dele Não há da Zestó Não há da Zestó Como você é linda, não Música